Olá, meninas! Bom dia, mulherada! Nesse vídeo aqui eu vou estar falando com vocês sobre três fatores e três dicas que eu vou dar aqui, muito simples, que vocês acabam errando no dia a dia e deixando o cansaço vencer você, inclusive na hora de treinar. Eu identifiquei isso há anos sendo treinadora de mulheres e eu identifiquei esses fatores nas minhas alunas e eu tenho certeza que você está cometendo também esses erros. Todo dia, tanto nas minhas redes sociais, quanto também no meu suporte com as minhas alunas, inclusive essa semana que passou, mandou uma mensagem para mim dizendo Vivi, o cansaço está me vencendo, mas eu me sinto tão cansada, mas tão cansada, tão cansada, que parece que meu corpo está pesando quilos e quilos e quilos e eu não estou conseguindo alcançar meu objetivo, treinar, enfim. E eu retornei a mensagem e falei assim, veja, você está consumindo água? Você está tomando a quantidade de água ideal? Você está consumindo o tanto de proteína que o seu corpo precisa? E ela me respondeu, Vivi, eu quase não tomo água, tomo muito pouca água e acredito que eu esteja comendo mais carboidrato do que proteína. Isso acontece na maioria dos casos, tá? Porque quando você está com baixa forte de proteína, baixa ingestão de água, já são dois fatores aí que estão deixando você mais cansada. E quando você está consumindo mais proteína, é porque o seu corpo está pedindo, muitas mulheres, inclusive, já aconteceu isso comigo, tá gente? Fica com vontade de comer pão, fica com muita vontade de comer, enfim, assados, coisas com glúten, doce. Tudo isso, o seu corpo está dizendo, se você está sentindo sempre essa vontade todos os dias, se você acaba pecando, vai lá, come um pão, come outro, come um biscoito, come um doce. Seu corpo está precisando de energia. E esses alimentos, eles acabam dando a energia rápida ali do momento. Mas no decorrer do dia, você já fica sem energia de novo e vai virando um ciclo. Você vai ficando sem energia, você busca pelo pão, pelo doce, aí te dá aquela energia momentânea, daqui a pouco você está precisando de energia de novo, porque você está se sentindo cansada, com fome, né? Então, gente, isso é um fator dizendo que o seu corpo está com falta de nutrientes, de proteína, de hidratação. Então, primeira dica, tomar a quantidade ideal de água todos os dias que o seu corpo precisa. Porque só com essa dica, você já vai notar um up na sua energia. Então, faz a conta aí que eu vou deixar aqui, ó, pra vocês na tela. 35, né, vezes o seu peso corporal. Vai dar a quantidade ideal de água que o seu corpo precisa todos os dias. Pra você ter energia, pra você ficar mais saciada, que muitas vezes fome constante é falta de hidratação. Pro seu corpo funcionar bem, pra ele desintoxicar, entendeu? Seu corpo precisa dessa quantidade de água, fazendo essa conta, você vai descobrir. Segundo ponto, aumentar o aporte de proteína. Vivi, ai, não quero fazer pesagem, não quero... Gente, também não tenho paciência pra ficar pesando as coisas que eu comer, não. Mas assim, dica. De manhã, proteína no café da manhã, por exemplo, dois ovos cozidos, ou dois ovos mexidos ali. Se você acha que é muito, começa com um ovo mexido. Enfim, já tomou o café da manhã com proteína. Lanche da manhã, poderia incluir uma proteína. Um danão de proteína, que é mais rico em proteína, que tem emprego. Ou, é, banana com aveia. Ou você compra um whey protein e faz uma vitamina de whey. Ou só bate o whey com água, se você tá no seu trabalho, leva o pozinho, acrescenta água. Essa qualidade já toma, se garante um aporte de proteína no meio da manhã, tá? Aí, no almoço, gente, um bife grande, do tamanho da palma da sua mão. Ou, como eu faço, filézinho de frango, coloco dois no meu prato, por exemplo. Já garanti um bom aporte de proteína no almoço. Proteína na tarde, para de ficar tomando cafezinho com açúcar, bolo, pão, enfim. Proteína na tarde, faz um lanche proteico à tarde, faz um ovo mexido, né? Coloca mais ingredientes ali, para ficar mais rico, colorido. Ah, eu tô no trabalho, Vivi. Tem a whey protein, que é um suplemento que você pode carregar só o pozinho num copinho, acrescenta água. Como eu já te dei essa dica. Proteína na janta. Se você comer um bom aporte de proteína no decorrer do seu dia, fracionado, você não vai se sentir cansaço, você não vai sentir fome, você vai ficar mais saciada. Tudo isso que eu tô falando aqui vai ajudar a diminuir, inclusive, sua ansiedade. Aí, você tendo mais energia, foca também em fazer atividade física. Mesmo que você esteja cansada, aperta o play e começa. Você vai ver que isso vai te dar um up, vai trazer energia. Naquele momento, já vai começar a ter energia. A partir do momento que você começar a movimentar o seu corpo do jeito certo, você já vai aumentar a energia. São dicas simples que você pode acrescentar no seu dia a dia, eu tenho certeza. Para de dar desculpa. Ai, Vivi, mas eu trabalho o dia inteiro. Eu saio correndo de casa, tenho que deixar os filhos na escola, vou pra empresa. Carrega a sua garrafinha de água. Já separe um dia antes, faz os lanchinhos. Já faz, já deixa o ovo cozido. Põe no potinho, dá uma esquentadinha na hora que você for comer. Já leva, assim, numa temperatura, assim, ambiente mesmo. Entendeu? Dá pra você, ó. Eu vou dar aula. Eu saio comigo com os meus lanchinhos do lado. Porque eu só volto o meio dia pra pegar as crianças da escola. Então, gente, vocês têm que se organizar, se alimentar melhor de proteína, diminuir o carboidrato. Não tirar, porque o carboidrato também é uma boa fonte de energia pro seu corpo. Mas ele é associado à proteína. Você vai ver o que que vai... Qual a energia que você vai sentir. Você vai ter disposição pra lidar com todo o seu dia a dia e ainda cuidar de você e treinar. Faz isso, que eu tenho certeza que você vai vir aqui nesse vídeo me agradecer pela energia que você tá tendo no dia a dia aí pra fazer todas as suas tarefas, tá? Agora eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Quem aí não tava fazendo nenhuma dessas tarefas direito? Nenhuma dessas três dicas direito? Quem não tava tomando água? Quem não tava comendo esse tanto de proteína? E quem não tá fazendo atividade física? Me conta aqui nos comentários que eu quero te conhecer melhor. Eu quero saber aí o que que você tava fazendo de errado. Ou até mesmo você que tava fazendo certo, coloca aqui embaixo desse vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo de orientação, mas que é muito importante pra vocês entenderem que vocês têm que fazer essas três coisas, essas três dicas que eu coloquei aqui nesse vídeo, tá bom? Até a próxima!